Para o Uber! 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 Há um erro nesse processo. Há um erro de olhar primeiro para o cidadão que precisa de qualidade dos serviços digitais e que precisa sim de sistemas de compartilhamento de carros. Eu acho que ela está infringindo a lei. Ela faz um serviço mais barato do que possível. Qualquer táxi não faz o serviço que ela faz. O preço é irregular, é abaixo da tabela. Eu não sei como é que eles sobrevivem. Eu, Netinho de Paula, não acho que a Uber, o pessoal que se adaptou à Uber, são bandidos. Eu não concordo mais com essa tese. Para o Uber! 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 Não podemos de maneira alguma, com todo o respeito dos senhores, mas não temos condições de apoiar o serviço que os senhores querem praticar na cidade de São Paulo. A luta, a luta, a luta, a luta, a luta!